Você já imaginou como é que é a transição de crianças da fase de infância para adolescência em meio à guerra? Como é que essas crianças brincam, pulam no meio dessa situação? Essa é uma realidade muito diferente da nossa que está presente nesse livro aqui, A Caixa de Sahara, que conta a história de uma menininha africana que enfrenta desde cedo como não perder a essência da infância na guerra. Essa obra é selecionada pela ONU nos objetivos de paz, justiça e instituições eficazes.